Você já brigou com alguém lá? Várias vezes, várias vezes. Ah, me dá um nome. Ah, são pessoas fortes. Pode entrar, André. Você tem medo de cachorro? André é o cachorro? Não, você tem medo de cachorro. André, entra. André? É que tem um furacãozinho. Pode soltar, é. Ah, mas esse daqui ninguém consegue ter medo. É, minha filha. Aí, pô. É, minha filha. É, linda. Qual é o nome? Mel. Sua boca tem mel. Mas quem que você brigou? Alguém que você brigou? Agnaldo Silva, eu não briguei, eu não brigo. Agnaldo Silva? Eu só achei que o papel tava muito ruim pra mim. O papel, pô, é gigante. Eu falei, pô, quero ver. Pô, gigante era o mínimo. Não tô feliz, a novela, eu não tô fazendo parte dessa novela. Tá muito chato, eu prefiro sair. Me mata na novela. Aí ele mandou um e-mail pra mim. Ah, foi uma discussão via e-mail? É. Pedi pra sair da novela. Me tira aí, cara. Tá pegando mal pra mim. Ele ficou bravo? Muito. E nunca mais trabalharam juntos? Nunca mais. Eles são rancorosos, é. Na boa. Ainda bem que você é amigo da galera mesmo. Bom respeito. Bom respeito. Também, a gente não trabalha mais há muitos anos. Ah, você também brigou. Com todo respeito, vocês que são autores e diretores, chama ela, cara. Chama quem tá afim. João, eu vou te ligar daqui a pouco, que eu tô no podcast. Tem que chamar quem tá muito afim, cara. Porque quem tá muito afim, vai fazer o que a gente fez. Com vontade, né? É, é sério. E não adianta ficar também botando influencer pra... É outra parada. Novela, novela, internet, internet. Não entra nessa parada, não. Isso me dá uma raiva. Isso... Ó, deixa eu falar uma pedaça. Tem um monte de atores e atrizes querendo e precisando. Escala ator, escala atriz. Não escala, não, porque eu não quero. Mas escala quem quer, quem precisa. É porque eu estudei real. E eu tenho muitos amigos, atores bons para um caralho. E aí você vê uma pessoa que... Meu... Pô. Oi, gente. E aí, curtiu o corte do Lá em Casa? Ó, já aproveita então pra assistir a entrevista completa. Clica aqui, aqui, aqui. Onde tiver aqui na tela. E se inscreve no canal também. Tchau, tchau, tchau.